Música O diabo que foi um anjo de luz, ao rebelar-se contra Deus, teve sua queda e levou consigo centenas de anjos, como explica o teólogo Birajara Crespo. Os demônios constituem a terça parte da população celestial, porque a Bíblia diz que Lúcifer, ou Satanás, ele conseguiu convencer um terço dos anjos de que tinha uma opção melhor do que a opção de Jeová, do que a opção de Deus. Então, com isso, esse grupo inteiro se rebelou contra Deus, acreditou na mensagem de Lúcifer e foi expulsa do céu. A ciência dos demônios, a demonologia, surgiu na Idade Média, com o objetivo de fazer um tratado sobre eles. Curiosidade, medo, adrenalina, o que estimula tantas pessoas a estudar demasiadamente sobre os demônios. Para o Birajara Crespo, há uma única resposta. O ser humano, ele já tem uma certa inclinação para o sobrenatural. Embora nem tudo deva ser atribuído ao diabo, como diz o pastor, a obsessão por este assunto é causada por ele mesmo, que deturpou a inclinação natural do ser humano para esta finalidade. Ocorre que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele pegou essa inclinação, passou a ser uma obsessão, passou a ser um vício, passou a ser uma compulsão irresistível, algo que foi destruindo o ser humano. A mesma coisa acontece com as coisas sobrenaturais. Existem várias obras com estudos profundos sobre os demônios, mas nem haveria a necessidade de tantas, como afirma o Birajara. Tudo o que eu preciso saber a respeito dos demônios está na Bíblia. Entre saber e tornar-se um expert sobre os demônios, existe um abismo que pode desvirtuar a graça de Deus como o mais importante. A graça é o principal. Se o demônio estiver ocupando na vida de alguém ou de algum ministério uma posição prioritária, até mesmo durante um processo de libertação, significa que as prioridades estão colocadas de forma errada. Está na hora de acertar as coisas. Mesmo com essa chamada de atenção, muitos cristãos se interessam mais por estudos sobre demônios que propriamente a graça de Deus. E é o que o Vejam Só de Hoje vai tratar. E é o que o Vejam Só de Hoje vai tratar. E é o que o Vejam Só de Hoje vai tratar. E é o que o Vejam Só de Hoje vai tratar.